Bravo Alpha Tango, Papai Hank 2 WT Whisky Oscar Tango Bravo Alpha Tango, Papai Hank 2 Whisky Oscar Tango 5.9 5.9, obrigado Papai Hank 2 WT Papai Hank 2 WT Papai Hank 2 WT Whisky Oscar Tango Papai Hank 2 WT Papai Hank 2 WT Papai Hank 1 X Papai Hank 2 WT Está apertando O que tem aqui? 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 Não está volando, podeva-se com o aviso. Sim, com o aviso. O aviso de Unifor 3, outro cam e a estação. E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.